Olá, hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2017, as fábricas de cultura do governo do estado de São Paulo estão com inscrições abertas para os cursos gratuitos de dança, teatro e multimeios nas unidades das zonas norte, sul e leste. Os cursos oferecidos são música, dança, teatro, circo, leitura e escrita criativa, artes visuais e multimeios. As atividades são destinadas a crianças, jovens e adultos. Bom, para fazer a matrícula, basta comparecer à unidade desejada e apresentar documento de identificação com foto e também o comprovante de residência. Nas unidades das zonas norte e sul, menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. Mas da zona leste, a regra vale para menores de 14 anos. Vamos saber agora dos destaques dessa edição. Violência é tema de palestra na Assembleia Legislativa. Em São Paulo, roupas velhas e materiais descartáveis são repaginados e fazem sucesso nas mãos de um estilista. A partir de agora no Jornal da Assembleia. A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa discute a defasagem de professores na rede estadual de ensino. 2017 começou com menos 3 mil vice-diretores, professores, coordenadores e mediadores da rede de educação do Estado de São Paulo. As escolas públicas viraram, na realidade, se a gente for ao fim, uma grande caixa de contenção. Porque quem está do lado de fora não vê o que está acontecendo. Porque quem acaba segurando os alunos na escola são os que ficam. E são poucos. Porque cada ano que passa, mais professores se exoneram. Mais professores ficam doentes. Os professores categoria O, que são aqueles professores que têm o contrato mais precário, são aqueles que com certeza mais adoecem. E estes sequer podem faltar às aulas. Ou seja, de um espaço de aprendizagem, a escola virou uma verdadeira caixa de contenção. Contenção da violência, contenção de todas as questões sociais que nós temos que administrar. A nova resolução permite que cada escola tenha apenas um professor mediador. Antes eram permitidos dois. Já nas unidades que adotam o programa Escola da Família, que abre o colégio aos finais de semana para a comunidade próxima, o cargo do mediador, por exemplo, deixará de existir. As novas regras também diminuem o número de professores, coordenadores e vice-diretores. Se antes eram três, agora passam a ser também dois por escola. A medida também pode refletir na redução de custos, já que terão menos contratações de professores temporários. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL recebeu professores da Rede Estadual de Ensino numa audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o assunto e tentar novas saídas. Nós estamos aqui num movimento para pressionar o governo estadual a revogar todas essas resoluções. E nós estamos tomando providências aqui também pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Educação. Nós estamos acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, nós estamos apresentando PDLs para revogar as resoluções e organizando um movimento de resistência para que nenhuma função seja cortada na rede estadual. Bom, quem passar ao lado da Estação Itaim Paulista, da CPTM, na Zona Leste de São Paulo, vai poder fazer testes gratuitos de HIV e também de sífilis. Eu vou chamar agora a repórter Priscila Silvério, que está lá na estação da CPTM do Itaim. Priscila, como é que são feitos esses testes gratuitos aí do HIV e também contra sífilis? Oi, Sérgio. Bom, o exame, ele é bem rápido e indolor. É apenas um furinho no dedo e depois de 15 minutos, a pessoa já sai daqui com o resultado nas mãos. E dependendo de qual for o resultado, também é direcionado à humanidade básica de saúde. Os exames, como você bem disse, são para detecção de HIV e sífilis. A gente vai falar um pouquinho com a Vângela Rezende, que é a gestora da campanha aqui no Itaim. A campanha Fique Sabendo. Eu queria que você falasse por que é importante trazer, então, esses exames à população. É importante porque, se elas não ficarem sabendo, a possibilidade de elas retransmitirem é muito grande. E o que a gente sabe é que, quanto antes for feito o diagnóstico, mais rápido vai ser a inserção no tratamento. Então, se eu faço o exame hoje, eu já começo o tratamento, a gente já encaminha para tratamento. E quanto mais pessoas souberem, melhor. O que a gente precisa é estender o máximo possível os testes, ou seja, que o maior número possível de pessoas façam os exames, para que não se recontaminem ou não contaminem outras pessoas. E, assim, elas são imediatamente enviadas para tratamento. Essa é a proposta da Secretaria de Saúde e, no caso, do Programa Municipal da ST AIDS. Muitas pessoas que passaram por aqui, fizeram o exame, até sem terem escolhido, né? Escolhido não, premeditado, né? Descobriram que tinham a doença? Nós tivemos... Nós já fizemos essa campanha aqui cinco vezes seguidas. Nós tivemos, acho que, quatro casos de HIV diagnosticados nas campanhas. Para nós é muito. E eram pessoas que estavam de passagem e não sabiam que eram portadores. Então, aqui já fizeram testes, aqui foram orientados e encaminhados para tratamento. Aqui é excelente, excelente, porque a população toda do Itaia, em prática, a gente passa pela estação. E aí a gente consegue um número maior de pessoas para saber e até para orientar, no sentido de que é necessário fazer a prevenção e o teste é uma forma de prevenção. Quem pode fazer esse teste? E em quanto tempo? Pode... O tempo de um teste para outro? Sim. Cada teste tem duração de 15 minutos. Em 15 minutos, eu fico sabendo, no caso do HIV, é um teste diagnóstico, ou seja, a gente já fica sabendo se a pessoa é portadora ou não. E no caso da sífilis, é um teste de triagem, que nós chamamos. Se aqui nós ficamos sabendo que a pessoa é portadora da bactéria da sífilis, ela já é encaminhada para a unidade para que ela faça um segundo exame e aí a gente avaliar quanto ela tem de bactéria no organismo para poder ser inserida no tratamento. Qualquer pessoa pode fazer o teste de HIV e o teste de sífilis, tá? A gente recomenda que as crianças, os menores, façam nas UBSs, acompanhados pelos pediatras, né? Mas as demais pessoas, elas podem procurar qualquer unidade de prevenção que são os CTAs na capital de São Paulo e fazer o teste, né? Ou se não, se preferir, ela pode aproveitar as campanhas. A gente sugere que as pessoas façam esse teste pelo menos uma vez por ano, porque aí uma vez por ano seria o suficiente porque elas já são orientadas quanto à prevenção e a partir daí é muito mais fácil. Muito obrigada pelas informações. Bom, então a campanha Fique Ligado aqui na Estação Itaim Paulista da CPTM fica hoje até as 4 horas da tarde e amanhã das 9 da manhã até as 4 da tarde também. Sérgio. Ok, Priscila, mas é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas têm receio, né? De fazer o teste, mas não tenha não. Hoje você tem o tratamento, né? Do HIV e tem, né? Claro, a cura contra a sífilis. Previsão do tempo para amanhã. Quarta-feira, São Paulo terá sol com aumento de nuvens no final da manhã e a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura chega aos 27 graus. Campinas, sol aparece logo cedo e o tempo fica aberto pela manhã. No decorrer do dia, as nuvens aumentam e podem ocorrer aí pancadas de chuva. A máxima prevista é de 28 graus. São José dos Campos só aparece entre nuvens pela manhã. O tempo fica nublado. Ocorrem pancadas de chuva no final da tarde e à noite. A máxima alcança 32 graus. Sorocaba só aparece entre nuvens com períodos nublados e chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros devem atingir aí 29 graus. Ribeirão Preto, o dia começa com sol no final da manhã e início da tarde muitas nuvens com pancadas de chuva. Temperatura aumenta e chega a 30 graus. Violência é tema de palestra na Assembleia Legislativa e o primeiro evento teve o lançamento do documentário Silenciados. Você vai ver já já. Um ciclo de 12 palestras na Assembleia Legislativa vai abordar temas relacionados à violência no Estado de São Paulo. A iniciativa partiu do deputado coronel Camilo do PSD numa parceria com o movimento Direita São Paulo. O primeiro evento teve o lançamento do documentário Silenciados. Veja aí. Silenciados, produzido em um ano, busca dar voz a mães e pais que perderam seus filhos assassinados. A nossa ideia foi contar um pouco dessas histórias de parentes e pessoas que foram assassinadas nessa violência brasileira cotidiana. O que chamou mais atenção neste levantamento? Eu acho que a dificuldade que as pessoas têm de encontrar no Estado e na Justiça uma reparação, uma compensação de alguma forma pelo sofrimento que elas têm. Dificilmente as pessoas ficam satisfeitas com a reação da Justiça em relação aos casos delas. A maioria dos casos acaba sem solução, sem condenação e muitas vezes sem prisão dos culpados por assassinato, por homicídio. Então isso é um problema muito sério que a gente precisa enfrentar de alguma forma. O documentário, produzido de forma independente, traz 11 depoimentos de pessoas que perderam os seus familiares de maneira violenta. Crimes muitas vezes retratados nos telejornais, mas logo esquecidos pela sociedade em geral. Nunca pelos familiares. Estampados nas camisas dos pais, os filhos perdidos são carregados no peito como uma forma de continuar uma vida que nunca mais será a mesma. A gente briga aqui pela redução da maioridade penal, mas a nossa luta não é simplesmente reduzir para 16 anos. Eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Então não adianta você reduzir para 16 anos para todos os crimes. Tem crimes que realmente o jovem pode até ser ressocializado. Agora, um jovem que comete um crime hediondo, eu acho que as chances de ressocialização são mínimas. Então eu acredito que para os praticantes de crime hediondo não tinha que ter idade. Tanto que é o slogan da nossa campanha. Se o crime não tem idade, por que a punição teria? Temas como a redução da maioridade penal, desarmamento e situação dos presídios serão debatidos nos ciclos de palestras. Nosso interesse é trazer a sociedade para a discussão desses temas que temos convivido todos os dias aí, mas que precisa de uma ação mais direta, tanto dos parlamentares e da própria sociedade em si. As palestras contam com o apoio do deputado Coronel Camilo, do PSD, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente está vendo que na sociedade brasileira, com essa onda de criminalidade, com impunidade, e com várias pessoas usando o manto dos direitos humanos para defender o infrator da lei, defender o infrator da lei, lembrando que direitos humanos é importante, a polícia defende, é um dos princípios da polícia, mas tem muita gente que está muito preocupada só com o infrator. E a vítima? E quem sofreu? E quem foi roubado? E quem foi agredido? Então, a ideia é despertar para esse lado, criar um movimento em favor das vítimas, que vai ao encontro do que prega o movimento direito de São Paulo. Mais previsão do tempo para amanhã, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Vamos saber aí da cidade de Santos, o sol aparece e o tempo fica aberto até o final da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e da noite. A temperatura máxima chega a 30 graus. São José do Rio Preto, sol com grande aumento de nuvens no final da manhã, chuva à tarde e à noite. A temperatura alcança 31 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, períodos nublados à tarde, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 27 graus. Piracicaba, o sol aparece pela manhã, nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura alcança 29 graus. Exposição no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, conta a história do ex-presidente Jânio Quadros. Você vai ver já já. Uma exposição no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, conta a história de um dos maiores políticos do Brasil, Jânio Quadros. A mostra é uma homenagem ao ex-presidente que teria comemorado o centenário de nascimento no dia 25 de janeiro. O político que prometia varrer a corrupção foi vereador e prefeito da cidade de São Paulo, deputado estadual e governador do estado paulista e presidente do Brasil. Tudo isso em apenas 12 anos. Se estivesse vivo, Jânio Quadros teria comemorado o centenário em 25 de janeiro. Em homenagem, o acervo artístico-cultural dos palácios do governo e o arquivo público do estado produziram a exposição Jânio Quadros, 100 anos. Essa exposição aqui no Palácio dos Bandeirantes, ela justamente traz a memória de um dos mais destacados personagens da política, da nossa história política no Brasil. Então foram feitas aqui núcleos de ideias, onde podem ser refletidos vários temas, inclusive temas até atuais na história da política no Brasil. Jânio Quadros nasceu em 1917 no estado do Mato Grosso do Sul e mudou para São Paulo na década de 1930. Era formado em direito e professor. Jânio é escritor, então alguns livros que ele publicou como professor de português, como professor de geografia. Ele foi professor da escola Dante Alighieri aqui em São Paulo. A exposição mostra também os famosos bilhetinhos de Jânio, a maneira que ele encontrou para agilizar a administração pública. Móveis, acessórios, fotos e capas de revistas também fazem parte da exposição. Além da vida política e acadêmica, Jânio Quadros também era pintor. Este aqui é um dos quadros dele. Na década de 1980, ele realizou uma exposição em uma galeria com 40 trabalhos. O tema, minhas bonecas. O Jânio é um artista, que também é uma face bastante interessante. Ele fez uma série de quadros, onde expôs uma galeria na década de 1980. Então, um desses quadros também está exposto aqui, com a colaboração de coleções particulares. A exposição Jânio Quadros, 100 anos, fica no Palácio dos Bandeirantes até o dia 28 de fevereiro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Avenida Morumbi, 4.500, a entrada é fraca. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Vale a pena visitar essa exposição lá no Palácio dos Bandeirantes, para saber mais sobre esse polêmico Jânio Quadros, que foi presidente da República. O ex-presidente Jânio Quadros morreu aos 75 anos, no dia 16 de fevereiro de 1992, vítima de um derrame cerebral. Conscientização ambiental está cada vez mais crescente. Muitos são os alertas sobre as formas de contribuir com a preservação do meio ambiente. Mudanças de comportamento que vão desde o descarte do nosso lixo, até o que comemos e vestimos. Em São Paulo, o estilista faz sucesso com a repaginação de peças de roupas e calçados. Veja aí. Olha só, uma camiseta básica, de algodão, em uma cor vibrante. Até aí, nada de novidade. Mas nas mãos do estilista cai o Von Vogt. Olha só a transformação. O resultado a Isabela exibe com orgulho. Quer mais exemplos? Olha só o que ele faz com esta outra camiseta. O look fica perfeito para baladas, jantares ou qualquer programação que exige um pouco mais de produção. Você pode prolongar a vida de uma peça, você pode reutilizar por várias vezes. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Que é possível e é possível você reaproveitar estando na moda. Não é aquela coisa, ah, mas ele fez uma roupa e ficou cafona. Não, ficou uma roupa chique. Se você acha que dá para fazer em casa um pouquinho do que o Caio cria, é bom ter à mão os endereços daquelas lojinhas de armarinhos. Em quase todos os bairros de São Paulo tem uma lojinha de armarinhos. Porque olha só a quantidade de aviamento que ele tem, ó. Isso aqui são miçangas. Isso aqui, ó, é uma manta para aplicação em tecido. Correntes, aqui um rolo que ele deve usar para a textura dos tecidos, para fazer uma textura diferente. Tintas, golas aqui, ó, são golas que vão aplicadas nas roupas. E se você acha que só dá para fazer isso nas roupas, nos tecidos, está muito enganado. Olha só o que ele apronta com os sapatos. Olha, ele dá literalmente uma nova roupagem. Vamos mostrar esse aqui? Olha o estado que está esse sapato. Com certeza, iria para o lixo. Mas o salto está bom. O que ele fez? Deu uma nova cara. Colocou uma presilha, encapou com o tecido e pronto. Está novo. Mas enquanto a gente admirava a mudança nos calçados, o Caio estava colhendo folhas. Para quê? Eu fiz uma técnica também, que a gente faz estampas florais, que é uma parte da moda fantástica, né? Que, aliás, nunca sai de moda. Sempre a gente está usando florais. E eu faço com vários tipos de folhas, né? Com folhas de laranjeira, folhas de manga, costela de adão, que é aquela folha maior. E saem estampas incríveis. Olha só! O resultado é impressionante. Quer ver mais? Então, aí vai um desfile de opções e ideias para você fazer em casa. Essas meninas e meninos estão concorrendo ao título de Miss e Mr. Ecoturismo São Paulo. Desfile de Miss, você sabe, né, Carla? São três trajes, o banho, o galo e o esporte. Então, nós vamos abrir com o esporte, só que esse traje esporte, eles vão produzir. Então, com peças que eles têm em casa. A gente vai fazer essa dinâmica. Olha, tragam as peças que vocês têm, que vocês não usam mais, que você está enjoado daquela peça, que está manchada, que está velha. E nós vamos renovar essa peça. E eles vão mostrar, eles vão mostrar no desfile essa peça. Está aí, isso mostra, né, que você pode fazer aí muita coisa com roupas usadas, né? Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Vamos agora à cidade de Franca. Sol, né, abre também amanhã. Fica com céu azul e aumento de nuvens na parte da tarde, hein? Pancadas de chuva, a máxima chega aí a 27 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período. A possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura chega a 29 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã, com chuva à tarde e também na parte da noite. A máxima chega a 29 graus. Marília, o dia começa com sol. Tem aumento de nuvens com períodos nublados durante todo o dia. A chuva pode aparecer a qualquer hora. A máxima prevista é de 30 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho